Olá meninas, tudo bem? E hoje vamos gravar uma rotininha da tarde de sábado aqui com a Isa Que é essa morena linda aqui de mamãe, pra quem tá chegando agora no canal E a Ana Luisa, também chamada de Ana Lu, que é a polaquinha de casa, gente É essa loirinha linda Então, se você está assistindo o vídeo, já vai deixando o seu like Fica aqui até o final, que o videozinho vai ser bem fofinho pra vocês Uma rotininha bem gostosinha de sábado da tarde pra vocês Então, vem com a gente Eu tenho dois filhinhos, que é a Mônica e uma tatinha É mesmo, Ana Lu, você tem dois Eu já tenho uma filhinha, que é a poequinha lolinha Que é lolinha assim como você Eu acho, Ana Lu, que ela combina mais ser sua filhinha E a Mônica ser a minha filhinha Por causa que eu tenho cabelo preto e essa tem cabelo doido Nossa Isa, é verdade mesmo Vamos tocar de bebezinhos então? Vamos Isa, então vamos Prontinho, agora essa parece mais com o Rico E a sua parece mais com o Che Não é que é verdade mesmo? Essa lolinha sintomou eu, né Isa? Olha só, já faltou o seu oinho azul Não é verdade? É verdade, Ana Lu É verdade Parece muito com você Quando você crescer mais Seu cabelo vai ficar grandão igual o Télia É verdade, olha o cabelo É igual o meu, Isa É igualzinho meu E a Mônica Seu cabelo é igual o seu Já não é o simpeto, né? Só que você não tem os dentões igual da Mônica E seu dente se repite pequenininho É verdade, menina É bem pequenininho E eu já tenho quatro dentinhos E a Mônica tem dois E olha, é verdade Eu nem tinha percebido Hora do almoço Pra vocês almoçarem Pra depois tomar um banho Porque hoje é sábado e dia da gente Baixinha Iupi Isso mesmo Então vamos almoçar Pra depois a Mônica escolher um Um pouquinho bem lindo Pra nós irmos passear lá no shopping Porque quase todo sábado, pessoal Eu levo as meninas a passear no shopping Então vamos lá Pessoal, eu tentei fazer essas duas almoçarem Mas quem disse que elas querem almoçar Elas querem comer lá no shopping Então a mamãe deu só um lanchinho pra elas Tem aqui, ó Elas estão comendo um biscoitinho cada uma Porque agora ainda é meio dia Então eu vou deixar elas almoçar lá, né? Com licença Porque não quiseram saber de almoço Mesmo isso Tô tendo um milagre no shopping Vai tadinha, mamãe A gente não pode ficar comendo bobeira, né, gente? Mas a gente abre uma exceção no sábado Para as crianças Como disse o seu pai É como é que é um lanchinho feliz, né? Porque hoje é sábado e ele só tem que precisar Sabe como é que é criança, né? Querem porque querem comer no shopping Então, gente, só vou deixar elas almoçar Por trás, por trás, por trás Por trás, por trás E vou deixar elas almoçarem Por trás, por trás, por trás Por trás, por trás De todo mundo Por trás, por trás E, ó As crianças estão sem fome Então eu vou deixar elas almoçarem Por trás, por trás E as meninas já estão aqui, ó De meinha Bórenzinho, ó Bórenzinho por baixo Meinha Porque o tempo tá fresco E eu resolvi colocar nelas Jardineirinha Vou mostrar pra vocês É claro Que o Sr. Chico tinha que aparecer aqui no vídeo, né? Se não, não era ele Coloquei isso aqui em cima Mas aqui, gente Esse cantinho É onde o Chico dorme Essa caminha de anzinha Ele tinha que aparecer no vídeo, né, gente? O Sr. Chico famoso E aqui, ó Na Nalu Eu vou colocar essa jardineirinha Muito linda Esse vestidinho, na verdade, né? Com essa faixinha E essas botinhas Na Isa, gente Eu vou estar colocando Essa botinha Essa jardineirinha aqui Com essa faixinha Com o shortinho Dessa jardineirinha Esse vestidinho aqui Da Isa Né? E no Chico, gente Eu vou estar colocando Um monte de beijo Nessa coisa fofa Né? Olha o jeito que fica Rodando parte das meninas Chico, não dá pra você ficar E calma Vai ter que trocar as bebês Então, gente Vamos trocar as princesas Pra elas irem bem bonitinhas Bem fofinhas E confortáveis Você abre E cá no parquinho E não sobe, gente E o Chiquinho Vai não, né, Chiquinho Vai não Então, vamos lá Tchau 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 E assim ficaram as minhas princesas Pra ter aquele sábado Bem gostoso Passeando no shopping Como toda criança adora E a mamãe aqui também ama Todas bem lindinhas Olha só A Isa Eu coloquei essa jardineirinha Que tem esse shortinho Com corações por baixo Muito fofo Com essas botinhas Meinha, né E de faixinha Com bolinhas Combinando Aqui é coração Mas dá pra combinar, né, gente Combinando muito E a minha polaquinha Eu coloquei Esse vestidinho Que ela ganha da Tia Elisa Beijo, Tia Elisa Com essa faixinha Essas botinhas Muito fofa Que eu nem lembro De onde que eu arrumei Essas botinhas aqui Né Meinha aqui, ó Muito linda, gente Ambas as duas Estão com o bolezinho Que tem esses Esses detalhes aqui, ó Dela é assim E da Isa é assim E ficaram muito lindas Então, pessoal Esse foi um pouquinho Da rotininha da tarde Deixa eu arrumar Cabrinha da Ana Lu Que coisa pra arramei Esse foi um pouquinho Da rotininha da tarde Aqui, ó Ah, e ela também Já escolheu a bonequinha A Ana Lu vai levar essa Bebezinha E a Isa vai levar a Mônica Né Então, essa foi a rotininha Então, gente Um beijo grande No coração de cada uma de vocês Um ótimo final de semana Beijinhos, beijinhos E tchau, tchau Tchau, meninas Beijo Tchau, meninas Beijão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau